E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o ME888 Marathon Ultra 1309016 É o pneu aí que vai em várias rallies, vai em algumas outras motos custom também Esses são os desenhos dele, tá? Então, pra quem tem dúvidas sobre o desempenho da Marathon aí Ele dura bem mais que os pneus da Pirelli, Michelin O desempenho na chuva aí com moto pesada é super satisfatório, tá? Ele não perde estabilidade, tanto em curvas como em longas freadas aí Quando você tem que precisar do freio aí, ele ajuda bem na aderência É um pneu que não gasta à toa, tá? Esse aqui é o legal dele Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, sala 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-998067042 Quem tiver qualquer dúvida em relação a pneu, de qualquer moto, tá? Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp Vou repetir que é 011-998067042 A gente tem um especialista aqui em pneus Pra atender o pessoal aí, tá? Qualquer cilindrada, qualquer moto E se a gente não tiver o pneu aqui na hora, a gente manda trazer, beleza? Então tá aí, galera, abraço!